No dia 25 de maio, foi realizado em Tapejara o Seminário Técnico de Hortifruticultura. O evento reuniu 180 pessoas, entre produtores, técnicos e estudantes. Foram três palestras técnicas e um relato de experiências. A primeira palestra da manhã foi com o técnico em agropecuária e biólogo da Samo Fertilizantes, Samuel Bá. Ele falou sobre os desafios da nutrição com resultados. Depois, houve a palestra sobre cultivo em substrato, qualidade com rentabilidade, com o tecnólogo em agrozootecnia e sócio-administrador da Zolteia Consultoria Agronômica, Kleber Zolteia. Na parte da tarde, um engenheiro agrônomo Diego Mendes, da Biotrop, Soluções Biológicas, e a estudante de agronomia e consultora técnica da Samo Fertilizantes, falaram sobre o manejo de pragas e doenças, com ênfase no controle biológico com resultados. E também, o produtor Jefferson Mignon, do Morangos do Sítio, trouxe sua experiência em produção e comercialização de morangos. O evento foi organizado por um grupo envolvendo Emater Ascar, Prefeitura, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural, Senar, Cicobi, Agrícola DB, Azeagro Flores, Uniagro, Biotrope e Samo Fertilizantes. Azeagro Flores.